Sou Pataxó Dividir aos continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar Um mundo novo lá depois do horizonte, leva a rede balançante pra não só me espreguiçar Eu ataquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá Sou Pancaruru, Carijó, Tupi, Najé, Potiguar, sou Caeté, Fulio, Tupinambá Sou Pancaruru, Carijó, Tupi, Najé, Potiguar, Sou Caeté, Fulio, Tupinambá Mas de repente me acordei com uma surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia tracar Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura me apontou pra me pegar E assustado dei um pulo lá da rede, me senti a fome, a sede, eu pensei vão me acabar Me levantei de corduna já na mão, ai senti no coração, o Brasil vai começar Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá Obrigado.